Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a medida pra você É a de dor Ouvi dizer que sua boca Esqueceu da minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esquecer, foi porra Ouvi dizer que sua boca Esqueceu da minha boca Esquecer, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esquecer, foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala umas coisas, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a medida pra você E eu só sei quem tá com a razão Ouvi dizer que sua boca Esqueceu da minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Mas esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca Esqueceu da minha boca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Mateus, atualizações Mateus, atualizações Segure 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 Segure